Esse ano de 2017 foi o ano das revelações aí de maquiagens, tanto ruins como boas. Afinal de contas, muitos youtubers estavam vindo aqui pra expressar a opinião sincera. A gente acabou aí que descobrindo precocemente se os produtinhos valiam a pena ou não. É muito importante a gente estar ouvindo opiniões de outras pessoas pra ter mais ou menos uma base, uma noção do que é aquele produto. E é por isso que hoje eu vou trazer pra vocês aqui alguns produtos que eu reprovei nesse ano de 2017. Lógico que tiveram outros, que já tem aí vários vídeos no meu canal, né? Esses são novos, outras coisas que eu provei e não gostei. Então bora lá, né, migas? Acompanha as imagens. O batom que eu tô usando é esse aqui da Ruby Rose na cor 038. Só dó. Antes de começar, posso contar uma decepção pra vocês? Eu peguei essa palheta aqui da Ruby Rose, abri, crente abafando que tinha espelho e comecei a me maquiagem. Por ilusão, gente. Não tem espelho, ó. E eu iludida. Eu vou reprovar duas bases que eu tava usando, dando oportunidade pra elas e que, gente, não desceu nem com Coca-Cola. Isso aqui, o que é isso aqui? Essa base é pra você que é fã dos Simpsons e quer ficar com cores diferentes no rosto, você tá querendo aí ir pra uma festa fantasia, você pode usar essa base. Meu povo, essa base da Shines, ela me deu espinha. Ela muda a cor dela, entendeu? Não tem cor de ser humano. Ficou alaranjada na minha pele. Eu não gostei. Foi a única base que me encheu de espinha. Logo eu, que nunca tive problema com isso. E essa base aqui da Louis Ansi tá falando que é corretivo e base. Pura mentira. Não gostei. Não tem cobertura nenhuma, praticamente. É oleosa e também alaranjada. Então, essas duas bases aqui, ó, bem reprovadas pra mim no ano de 2017. Eu tenho uma pele seca. Tem quem goste. Eu não cursi. Outro produto que eu testei e não gostei foi esse pó da Louis Ansi. No momento que eu tava aplicando, ele secou minha pele e tal, não sei o quê. Maravilha. Depois, meu povo, qual o problema dele? Ele oxidou aqui as minhas olheiras. Eu não gostei, gente. Qual é a graça da gente ter um pó translúcido, né? Que é perfeito pra colocar nessa área, já que ele não marca as linhas de expressões por ser mais fininho. Então, qual é a graça da gente ter um pó translúcido e não poder aplicar aqui embaixo? Fora que ele estoura no flash, você vai ficar fantasminha, camarada, colega. Vai passar vergonha na fila da boate. Imagina aí. Tá toda produzida linda. A amiga vai tirar foto. Quando você vai postar no Facebook, vai estar o oferecimento do Dona Benta. Então, amiga, corra desse pó translúcido aqui. Ele é legal pra secar algumas áreas. Porém, pra aqui não é bom e ele também estoura no flash. Playboy. Esse rímel da Playboy só é bonito por fora, porque por dentro é pura decepção. Você abre isso aqui, colega, ó. Você vê ele aqui, ó. Lindo e tal. Espelhinho. Na pegada do classe A, tal. Nada demais. Ele só faz pintar seus cílios de preto, meu povo. Ele não deixa aquela coisa assim, tô de rímel, sabe? Tá falando que é a prova d'água e efeito fosco. Eu não mergulhei no oceano pra saber. Mas ele é muito fraco. Tem melhores. A única coisa boa dele aqui é o espelhinho. Bela Femme. Essa caneta delineadora da Bela Femme. Sabe o que ela tem aqui na composição dela? Deixa eu ver aqui. Ilusão. Você vai comprar achando que isso aqui vai funcionar, só que não vai, né? Ela é uma caneta... Vou mostrar pra vocês porque eu trabalho com imagens. Gente, olha isso aqui. Que bagaço da laranja. Eu quero caneta cinza? Não quero. Eu quero caneta preta. Não curti. Bem fuleirinha. Aguada. Não pinta de preto. Ai, amiguinhas. Fico besta, hein? Ela não conseguiu ser pior do que da Avon, mas é ruim também. Ruby Rose. Minha gente, pensa numa paleta que engana. É essa daqui da Ruby Rose. As paletinhas dessa coleção assim, ó, da Ruby Rose, não são tão boas. E eu vou te contar por quê. Principalmente essa The Rock Nudes aqui, eu não curti. Ela é uma paleta que esfarela mais do que cuscuz, minha gente. Essa sombra daqui é terrível. É um lixo. Ela esfarela, melo o primer todo. Fora essas sombras escuras aqui, elas ficam manchadas no olho. Você tem que trabalhar com muito amor no coração, orando. Porque simplesmente você vai se estressar com esses tons aqui. Essa paleta The Rock Nudes é um estresse em paleta. Se você não tiver com o olho cheio de primer, ela vai ficar toda esfarelenta. Vai manchar sua maquiagem toda. E mesmo que você tenha primer no olho, ela vai cair. Mas se você não tiver aí, ó, com um bom primer no olho, ela vai manchar seu olho todo. Não entrega aquela pigmentação que você deposita no olho e já fica tranquila. Não. Você fica passando o pincel ali, ó, 500 vezes e ela parece que não adere no olho. Ela escapa pras laterais. Então é por isso que ela tem o meu selo de reprovação. Aliás, não só ela, né? Todos os produtinhos aqui tem o meu selo de reprovação. Só pra deixar claro aqui que vocês não precisam tá do meu selo de aprovação pra comprar um produto. É uma opinião particular. Mas é claro que tem aquele bonde da fidelidade que acredita no que eu tô falando e só compra o que eu recomendo. O último produtinho que eu vou tá reprovando é este batom réplica da Lime Crime, que eu recebi também. A maioria desses produtos aqui eu recebi, tá? Vocês que ficam falando aí... Ai, ela só fala bem de um produto porque recebeu. Mentira. Se é ruim, eu falo. Se é bom, eu falo também, beleza? Bom, porque eu vou tá reprovando este produto daqui. Ele tem um cheiro extremamente enjoativo. Já vamos começar daí. Segundo, essa cor, meu povo, engana você. Tá pensando que é rosa choque? Tá iludida. Ele é meio transparentoso, tá? Eu não gostei. Tá vendo como ele fica transparentoso, gente? Não fica legal. Eu não suportei esse batom. Eu tirei o batom aqui pra vocês verem como é que ele fica na boca, parecendo neon, sabe? Não fica uma cor bonita nos lábios. Ó. Parecendo que você vai pro circo. Eu não gostei não, gente. Ó como ele é transparentoso, tá vendo? Que horror. Então é isso, né? Já descarregamos o caminhão do lixo. Espero vocês no próximo vídeo. Boas festas. E até mais.